Como você entrou na Band, cara? Então, eu entrei na faculdade de jornalismo porque, cara, realmente, assim, não dei certo no futebol. Falei, ah, vou tentar trabalhar o mais perto possível do esporte que eu puder. E eu gostava. Sempre assisti o Jogo Aberto, por exemplo, que é o programa que hoje eu trabalho. Sempre assisti. Então eu me lembro, pô, de férias eu parava pra assistir. Sempre colocava ali pra ver o começo. Sempre gostei. E um dia eu tive na minha cabeça, pô, um dia eu vou trabalhar na Band. Eu sempre tive isso. Pô, vou trabalhar na Band. Mas eu não sabia o que eu ia fazer, cara. Tipo assim. Pô, você planejou ser repórter desse programa? Não. Bom, pra você ter uma ideia de como eu entrei, eu entrei por aquelas páginas de procura de emprego online lá, nas cartas da vida. É isso. Eu peguei e mandei o currículo, não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu tinha 17 anos. Mandei lá. Entrei no primeiro ano da faculdade. Mandei. E não tava escrito Band. Tava escrito estágio. Estágio em grande empresa de comunicação. Eu mandei. Pra mim, tanto fazia com o que era. Eu ia entrar em qualquer um. Eu não sabia que era Band até chegar na porta da Band. Eu sou meio desligado. Então, eu não pesquisei. Eu olhei lá a rua, botei a rua no... Não, o cara que sabe tudo de esporte desligado. Botei a rua pra ver qual era o ônibus. Parei no ônibus, fui a pé. A hora que eu cheguei na porta, eu vi que era Caraca, é a Band, cara. Eu não sabia se era uma agência de comunicação ou o que que era. Não me preparei. Pra vocês que fizeram... Hoje eu posso falar isso, né? Não me preparei. Falar, pô, você vai na Band, e tudo isso daqui. Cara, eu cheguei lá, tinham, sei lá, umas 8, 10 pessoas numa entrevista. Eu fui eu mesmo. Ela começou, me fez fazer uma redação. Eu não lembro o que que era. Me fez uma redação, me fez algumas perguntas. Eu respondia. Falar, espera ali na sala do lado. Eu tenho um benefício muito bom, cara, pra minha vida. Eu nunca fico nervoso. Ansioso pra parada. Então, assim, você fala, pô, você vai ter uma entrevista agora que vai mudar a sua vida. Pra mim, você vai ter uma entrada ao vivo agora. Tá tudo bem pra mim. São pouquíssimas vezes que eu fiquei nervoso. Isso me dá um benefício muito grande. Consegui pular umas etapas, assim. Pô, eu fiz a abertura da Olimpíada. O Elia Júnior, Álvaro José e Glenda, e eu tava fora do estádio. Os três abriu a transmissão e me chamaram. Eu não tava nervoso. Eu consigo entrar num modo ali de fazer o que eu tenho que fazer. Foi isso que eu fiz na entrevista, cara. Eu não fiquei nervoso. Eu fiz a entrevista, Jair Dutra. Chefe lá do Bande Esportes, na época. Editor-chefe do programa. Cara muito bom, muito competente. Depois trabalhei uns anos com ele. E ele fez essa primeira entrevista comigo. Cara, eu não lembro mais, assim, ele não tinha muita paciência. Foram três, quatro perguntas, assim. Você gosta de esporte? O que você quer fazer? Você sabe o que é o, sei lá, Lebron James? Falei isso aí. Caraca! Então tá bom, é o seguinte, começa a segunda. Fala com a menina aí. Foi isso, cara. O processo seletivo duríssimo pra entrar. Não, assim, foi duro até a parte da hora da conversa. Acho que elas já tinham selecionado e falaram vai esse cara aqui, ó. É, e pronto. Você quer fazer o que? Você não pode ter medo de dizer o que você quer. Tipo, eu quero fazer esporte. Eu quero trabalhar com esporte. Você não pode dizer, ah, tanto faz. Qual vaga que eu quiser, qual vaga que tiver, eu aceito. Se você se põe desse jeito, tipo, frágil, fraco, na minha visão, né? Qualquer coisa eu aceito. Pô, qualquer coisa vão te dar qualquer coisa, então. Sua vida vai ser uma bosta. Porque é qualquer coisa que você vai ter. Então eu cheguei, eu fui, eu quero trabalhar pro esporte. Se tiver vaga no esporte, eu quero. E aí as pessoas acham que tem mais firmeza no que você quer, sabe? E eu meio que tudo na minha vida, eu vou assim. O Denis Gavaz, inclusive, assim, eu falo que é o cara que mais me deu oportunidade. Foi o Denis que me colocou como editor-chefe. Foi o Denis que me ofereceu a oportunidade de viajar pela primeira vez fora. Foi o Denis que me colocou como repórter. E aí não é fácil você apostar em um repórter que nunca teve frente à câmera. Apostar e falar, não, ao invés de contratar um cara experiente, pagar tanto, eu vou apostar nesse cara aqui que nunca fez. Ele apostou. Ele teve coragem. Eu tenho uma eterna gratidão. Acho um puta cara, um puta chefe. Ele me deu a oportunidade de fazer a coisa pela primeira vez. Mas a gente teve uma conversa muito franca e muito rápida quando eu escolhi ser repórter. Ele me chamou depois que eu tinha feito o Pan de Lima, 2019. Tóquio, 2020, a Olimpíada, né? Tinha trabalhado, feito algumas coisas como repórter, mas ainda não era repórter efetivamente. E aí ele me chama e fala cara, minha vida eu já sei o que vai ser, vai ser isso, vai ser aquilo, o que você quer ser? E aí é o que eu falo de novo. Você tem que dizer o que você quer. Eu quero ser repórter. Tem certeza? Tenho. Então obrigado. Depois de dois, três meses ele me chamou e me deu a oportunidade. Se eu tivesse falado, ah, não sei, eu gosto de editar, mas eu também gosto de fechar programa, mas eu também gosto de ser repórter, mas eu também... Cara, defina o que você quer da sua vida. Porque senão a vida vai definir por você, sabe? É, eu defini que eu queria ser jogador de futebol e não deu certo. Cara, é, às vezes você não consegue. Às vezes? Eu também defini morar em Barcelona e não morei também.